Neste final de semana, esteve aqui em Três Lagoas a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ex-secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel. A Tereza Cristina é pré-candidata ao Senado e o Eduardo Riedel é pré-candidato ao Governo do Estado. Eles estiveram aqui lançando sua pré-campanha, né, sua pré-candidatura para as eleições deste ano. Flávio Veras esteve por lá e conta pra gente como foi o evento. Apesar de ter sido realizado em uma sexta-feira, o evento reuniu dezenas de apoiadores. Também participaram do evento o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, vereadores e alguns pré-candidatos e deputados estaduais e federais. Durante seu discurso, o prefeito Ângelo Guerreiro enfatizou a mobilização dos eleitores e também deixou claro o seu apoio aos dois pré-candidatos. Nós temos que termos responsabilidade. Política se faz com responsabilidade, não é com blá, 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 não. Nós temos algumas pessoas que se diz político, mas na verdade é politiqueiro. Politicagem, ela não desenvolve sequer qualquer município e qualquer estado. Nós temos que fazermos uma política de entrega de resultado. Após o evento, tanto Tereza Cristina quanto Eduardo Riedel concederam entrevista coletiva. De acordo com o Riedel, o grande desafio de sua campanha é se apresentar como político devido ao seu perfil técnico. Além disso, ele falou sobre o apoio recebido pelo presidente Bolsonaro em sua última visita a Campo Grande. O presidente deixou muito claro a sua posição ontem, nos apoiando nessa caminhada. Entende que essa aliança de propósito, de propostas para o Mato Grosso do Sul, junto com a ministra Tereza Cristina, com a ex-ministra e pré-candidata ao Senado, ele tem esse apoio dado a nós e é muito bem-vindo. Durante seu discurso, Eduardo Riedel prometeu, se caso for eleito, ser um governador municipalista. Nesse contexto, ele citou Três Lagoas, que segundo ele, é uma das cidades que mais desenvolvem no estado de Mato Grosso do Sul. E a Costa Leste é uma região como um todo, não só Três Lagoas, que se desenvolve muito. A gente avançou na regionalização da saúde, está aí o hospital. Temos que ajudar agora os municípios na atenção primária. Vamos avançar na estruturação da fibra ótica nos 79 municípios. Tudo isso vai fazendo uma transformação de toda essa região, mais uma grande empresa anunciada aqui em Inocência, que abrange toda essa região de influência, continuar as pavimentações da 320, da 316, para que a gente entregue, da 134, para que a gente integre toda essa região de maneira mais competitiva ao Mato Grosso do Sul e que a gente consiga ajudar no desenvolvimento dessa região. A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Tereza Cristina, falou sobre o desafio de se lançar a Casa Legislativa, pois está disponibilizado para Mato Grosso do Sul apenas uma vaga nessas eleições. O desafio é enorme. Uma vaga, duas vagas, é trabalhar, mostrar serviço, dialogar, mostrar o serviço prestado. E eu posso dizer que eu tenho serviços prestados ao meu estado, Mato Grosso do Sul, nos 79 municípios. Uns mais, outros menos. Mas conheço o meu estado, não tem um município que eu não tenha estado ainda. E agora é colocar e aí esperar que o povo tome a decisão. Em relação ao agronegócio, a ex-ministra falou que como parlamentar, além do desenvolvimento econômico da Costa Leste, tentará levar ao local infraestrutura e também crescimento social. Agora é trabalhar para trazer habitação, escolas, creches, enfim, estradas, pontes, a infraestrutura que o estado vai conseguir colocar para essa indústria, mas também que o governo federal, através de emendas e programas, nós podemos ajudar o desenvolvimento dessa região. E também na parte da mobilidade, de como é que nós vamos trazer as pessoas, levar, enfim. São uma série de desafios agora que essa região acaba concentrando cada vez maior.